Olá, comunicativa, dedicada, fraterna, natural de alecrim. A filha do seu Abimael e da dona Mercedes é bacharel em Direito pela Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos, São Paulo. Tem pós-graduação em Direito Público pela Faculdade Estácio de Sá do Rio Grande do Sul. Noiva do Lucas, trabalha na área de Direito Empresarial, especializada em Direito Civil, Direito do Consumidor, Trabalhista e Ambiental. Para o futuro, pretende ser uma advogada reconhecida pelo trabalho de excelência. Hoje teremos uma conversa de peso com a doutora Thais Roberta Rodrigues. Seja muito bem-vinda, doutora Thais. Obrigada, Rodrigues. Para essa conversa de peso. Ô doutora, de alecrim. Esse alecrim te emprestou um sotaque bonito aí. Emprestou. Não perca o sotaque, não adianta. É isso mesmo. É de alecrim mesmo. Onde fica o alecrim? A alecrim fica na fronteira noroeste. Fica a 42 quilômetros de Santa Rosa, que é uma cidade um pouco maiorzinha. Barranca do Rio Uruguai? Rio Uruguai, divisa com a Argentina. Ia pescar no Rio Uruguai quando eu era jovem? Sim, sim. Meu pai é pescador profissional, então eu pesco desde pequena. Então já ia acompanhando o trabalho? Já, já acompanhava. Gosto muito. E a escolha pelo direito? Por que que se deu? Com 12 anos. Nossa! Sim, 12 anos eu quis ser juíza. Não sei porquê, não sei de onde que eu tirei, eu só sei que eu pensei, quero ser juíza. Talvez por status, na época, eu achava bonito, né? Tinha alguma juíza na cidade? Não. Na cidade, tinha comarca? Não, é Santo Cristo. Era na TV. Na TV que eu vi e que tirei daquilo e é isso que eu quero fazer. E depois, até quando fui prestar vestibular, fiquei meio tendenciosa por medicina, mas não, era aquilo. Eu sei fazer isso, a gente nasce para fazer alguma coisa. Eu nasci para fazer, para trabalhar com direito. Na família não tem ninguém, né? Tô mãe trabalha na área da medicina, né? Enfermeira. É, por isso que todo mundo achava que eu seria médica, mas não. Daí, ela disse, deixou livre. A minha família sempre deixou livre a escolha, né? Vai fazer o que quiser desde a faculdade. E eu, daí eu disse, não, vai ser direito e foi. Estou muito feliz por essa escolha. Sendo estudante de medicina, tenho certeza que seria uma excelente médica também. Porque tu é muito estudiosa, doutora. Sim. Eu, isso já faz parte da rotina, assim. Se eu ficar dois dias sem estudar, parece que tá faltando alguma coisa. Então, é... Eu gosto. É uma coisa que, para mim... Desde sempre? Sim, desde sempre. Eu lia livros... De pequena no colégio, assim? Sim. Eu pegava livros na biblioteca do município. E, quando eu chegava, até chegar em casa, eu já tinha lido um livro. Então, eu tinha que pegar dois. Um para ir lendo até em casa, porque eram muito pequenos, né? Na época, criança e tudo. Depois, claro, né? Foi aumentando as páginas, mas no começo era assim. Eu pegava um pequeno e ele lendo até em casa. Em casa, eu lia o que eu tinha levado, então. E eu sempre gostei. Minha mãe sempre foi uma incentivadora da leitura. Porque minha mãe também foi muito estudiosa, assim. Apesar de ser na área dela, ela sempre buscou mais. E, depois que se aposentou, ela continuou estudando. E optou por outra profissão ali, mas continuou, seguiu trabalhando e estuda. Lê muito. Minha família é muito de ler. Meu pai também. Mas aí, lá não tinha acesso à faculdade de Direito. Não. Foi em Santa Rosa que eu comecei a fazer a faculdade. E, daí, depois, como essa faculdade não era reconhecida pelo MEC na época, eu fui para Ourinhos, São Paulo. Optei e eu também preferi ir para lá para conhecer uma cidade nova, uma cidade grande, ter shopping, ter coisas que na minha cidade não tinha. Não tem nem hoje. Tu já, de pequena, sentia necessidade de ter um mundo mais amplo na tua frente? Sim. Até porque minha família colocava isso para nós, que não se resumia só ali. Eu gosto muito da minha cidade. É muito bom de viver lá. Só que, para poder ampliar conhecimentos, experiências, eu precisava de uma cidade maior. E, por isso, que eu acabei, no fim das contas, indo para cá também. Mas, primeiro, foi a São Paulo? Sim. Primeiro, foi a São Paulo. Quando te formou, qual foi a escolha, exatamente? A escolha foi voltar para o Rio Grande do Sul e vir para Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, porque eu gostava de Novo Hamburgo, porque eu conhecia Novo Hamburgo. E, porque, para mim, é que é livre acesso a tudo. Porto Alegre não era uma opção. Eu não moraria em Porto Alegre. Grande demais. Grande demais, insegurança demais. Quem vem do interior fica meio aquado, sabe? Então, eu pensei, não, Novo Hamburgo é perto de tudo. Eu consigo ir para o aeroporto rapidinho e ali é um lugar bom de viver. Então, eu optei por vir para cá. Está feliz com essa escolha, doutor? Estou feliz. Estou feliz aqui. Desde que eu vim, fiz muitos amigos, consegui o trabalho que eu almejava para crescer e estou muito feliz aqui, sim. Como é que é essa escolha pela magistratura? Porque, bom, qualquer juiz precisa ter uma experiência na advocacia por algum tempo. Sim. No exercício do direito como advogado, né? Ele precisa ter dois anos de profissão para depois poder ser um magistrado realmente. Passar num concurso público, mesmo que tu não venha a exercer, continua sendo um ideal. Sim. Sim, porque eu só vou desistir da magistratura quando eu passar e dizer, eu não quero, eu quero optar, poder optar pela advocacia. Eu podia ser juíza, mas eu vou ser advogada. Não que depois de, eu vou falar, eu podia ser juíza e não deu certo, daí eu fui ser advogada. Não. Eu quero que dê certo os dois e optar por seguir sendo. Até porque para a mulher é muito difícil essa situação da advocacia hoje. Querendo ou não, existe muita discriminação ainda nesse sentido, né? Então, para poder ter essa postura de dizer, eu podia ser magistrada, optei por ser advogada, então eu quero respeito. Se você não respeitar pelo meu gênero feminino, mulher, então, pelo menos pelo meu conhecimento e pela minha postura, sim, tu vai ter que me respeitar. Isso é uma... tu sente esse machismo, essa diferença de tratamento de gênero, realmente? Infelizmente, sim. Porque, por exemplo, uma diligência. A gente contrata um advogado, ele cobra um valor X. Valor, vamos dizer, 300 reais por uma diligência. A mulher vai fazer a mesma diligência por 150, pela metade do preço. Isso acontece todos os dias, no nosso dia a dia, sabe? É lamentável que aconteça isso, mas é a nossa realidade. Então, é por isso que eu estudo, é por isso que eu me posiciono numa forma para diminuir esse negócio e para ter que criar respeito, mesmo que seja na marra. Porque se não for por bem, eu tenho que aceitar, sim. E, assim, particularmente comigo, eu não vejo situações, assim, de machismo, até porque eu acho que a minha postura eu nunca deixei se criar, né? Por exemplo, tem uma conduta muito séria. Sim, mas... Muito atenciosa, muito querida, sempre muito atenciosa. Mas eu vejo... Mas muito séria. Sim, eu acho que tem que ser. E o direito exige uma seriedade, uma dedicação, porque você está lidando com o problema dos outros. O médico lida com a vida dos outros. Nós lidamos com a liberdade dos outros. Seja a liberdade financeira, seja a liberdade física, enfim. Mas é muito importante também, né? Então, precisa de uma seriedade, precisa de ter uma dedicação, um cuidado especial. Vamos falar dessa escolha, neste momento, pela advocacia empresarial, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com a doutora Thais Rodrigues. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a advogada Thais Roberta Rodrigues. Advogada que foi para o direito sonhando com magistratura e hoje exerce a função de advogada no escritório de advocacia aqui da nossa cidade, atuando regionalmente, Brasil afora. Becker de Santos, advogado, dos nossos amigos, doutor Alberto, doutor Davi. Presença, frequência aqui na nossa Vale TV. Doutor Davi, membro do Conselho de Ética da OAB do Rio Grande do Sul. Doutor Alberto, presidente da Comissão Novo Hamburgo de Direito Falimentar. É um trabalho destacado. Tu já tinha tido alguma experiência com a advocacia quando chegou na Becker de Santos? Sim, eu já trabalhava no direito empresarial há um ano e sete meses, talvez dois anos. E eu tinha justamente parado um tempo para sair desse escritório, para estudar para a magistratura, só que eu não consegui ficar em casa. Eu precisava trabalhar, eu precisava dessa rotina de cliente e de processo. A minha vida é isso, sabe? Então, surgiu essa vaga no escritório do Becker de Santos e fui lá e de lá eu não saí mais, porque eu fui, fiz as provas, é um processo seletivo bem complexo, bem rigoroso. Bem rigoroso, mas deu tudo certo e saí de lá no mesmo dia já com a resposta de que eu voltaria para integrar a equipe. Hoje, o teu dia a dia está muito estudioso, como é a tua vida na verdade, né? Qual é a qualidade do direito empresarial? O que tu enxergou nele como sendo uma escolha de vida? O direito empresarial, por causa do dinamismo que ele tem, ajudar as empresas é ajudar a sociedade como um todo. Porque tu ajuda uma empresa que não está bem, que está em recuperação judicial, a se recuperar é tu estar ajudando a economia, tu estar ajudando a criar empregos. Então, a função social disso é muito importante para mim. Eu cuido da empresa sabendo que eu estou cuidando de todos os funcionários. Isso é gratificante, sabe? Saber que uma pessoa dedicou a vida inteira dele ali naquele empreendimento... Ali está a vida dele, né? Ali está a vida dele e tu ajudar ele na dificuldade ou eventualmente em alguma outra situação que acontece no dia a dia, ajudar ele a melhorar numa advocacia preventiva. Não necessariamente precisa estar ruim o negócio? Não, pode estar bem, só que a gente ajuda a melhorar, ajuda a crescer, né? Então, isso é muito gratificante na advocacia. Por isso que esse ramo, para mim, é muito importante, porque ele, como um todo, eu me sinto bem em ajudar a sociedade. Tu chegou a ter experiência nas outras áreas do direito? Além de ter feito as especializações, por exemplo, no direito civil, direito trabalhista, direito ambiental? Sim, eu trabalhei direito... Basicamente, eu trabalhei antes em processos de massa, massificados contra o Estado, que não tem muito glamour, não tem muito... É, o funcionário público não teve seu direito atendido e entra com uma ação. Só que, como é massa, é só trocar o nome. Tu não tem que colocar... Tá pronto, sabe? Tem uma peça pronta, tu coloca o nome da pessoa lá e tem 100 processos todos do mesmo. É o direito da pessoa, tem que ser feito. Isso não era para ti, doutora. Não. Não porque aquilo lá... Eu preciso... Tipo assim, passa uma coisa mais cabeluda aqui. É, eu preciso resolver e hoje, no meu trabalho hoje, permite que cada caso seja feito de uma forma muito artesanal, com cuidado, com contato com o cliente todos os dias. Isso, para mim, me faz feliz. Eu preciso disso, desse contato, de estar ali no telefone, faz assim, assim vai ser melhor, vamos reduzir esse custo aqui, vamos aumentar aqui, então vamos, a gente vai juntos, vamos achar uma solução para resolver esse teu problema. Essa situação, para mim, é meu dia a dia, é isso que eu preciso. Não cansa estudar tanto, Thais? É um costume já, então acho que não... Porque o advogado, ele precisa estar constantemente aperfeiçoado. Sim, todos os dias a gente lê inúmeras leis. Evidentemente, a gente vê profissionais que não se preparam tanto, que ficam no meio do caminho, ou que tem uma atuação medíocre dentro do mercado. E a gente vê escritórios crescendo exatamente por conta de fazerem a diferença. Mas é uma rotina estafante, não é fácil. Acordar cedo é acordar no meio da noite buscando a solução para um problema. Sim, várias vezes. É levar trabalho para casa, é fim de semana ter que estar estudando. É isso que eu pergunto, isso é gratificante a que ponto? É que quando tu faz com amor, eu acho que daí não se torna amassante. Porque tu está fazendo aquilo, é a tua vida, tu escolheu aquilo, tu gosta, sabe? Esse gostar é que dá vontade de resolver, de ler, de procurar, de ir atrás, de estudar cada vez mais para ser melhor, para dar um retorno melhor. Eu acho que, para mim, pelo menos, é só eu, eu sou isso. Eu sou essa parte de estudar, eu sou essa parte, eu sou meio agitada também no dia a dia, até porque o meu dia a dia é agitado, então isso torna a minha vida feliz, os meus dias felizes. Eu não tenho, tipo, todos os dias, ah, tem que trabalhar, tem que... É uma rotina que todo dia tu faz a mesma coisa. Eu não sei o que eu vou fazer, eu me programo para fazer determinadas tarefas. Só que no meio das minhas tarefas surgem outras e o meu dia passa, eu nem vejo. E no final do dia tu fica feliz com tudo que deu certo. Às vezes, claro, tem alguma outra frustração, mas a gente também precisa para equilibrar a balança. E para entender que nem tudo são flores, mas no dia a dia, assim, eu acho esse dinamismo, eu gosto muito. Essa frustração, ela se dá, às vezes, por conta da insegurança jurídica que a gente vive em nosso país? Também, também porque tu faz... Está escrito na lei uma determinada coisa, então tu vai lá fazendo, faz a coisa certa, acreditando que vão cumprir a lei. Não tem outro caminho, é aquele ali. Mas isso nem sempre se concretiza, né? Isso, como tem muito ativismo jurídico, cada um decide conforme quer e interpreta a situação como quer. Então, gera uma insegurança jurídica e, às vezes, a gente tem como advogado alguma frustração, porque deveria ter sido seguido a lei, mas não segue. Eu sei que os doutores Alberto e Davi fazem muito esse atendimento ao cliente, especialmente dentro do escritório, mas eu sei que tu também atende bastante o cliente. Como é que explica isso para um cliente? Olha, a lei está dizendo isso, mas o juiz escolheu outro caminho. Isso acontece muito na Justiça do Trabalho, tá? Que é um pedaço do que vocês acabam tendo que fazer por conta dos clientes corporativos. Vem a empresa com o passivo trabalhista, né? Então, a gente resolve essa situação também. E ali a gente já, de plano, já diz. Olha, a lei, e foi feita uma alteração na lei recente, que não é cumprida pela maioria dos magistrados, né? Na Justiça do Trabalho, isso. Está escrito lá que é para fazer dessa forma, mas eles continuam decidindo com base no que eles querem e no que era a lei antiga, enfim, na construção jurisprudencial. E daí a gente já fala para o cliente, olha, nessa situação de Justiça do Trabalho, a gente vai fazer o todo possível, mas você sabe que talvez eles não cumpram o que está no texto legal ali, e é isso mesmo. Essa mudança na Justiça do Trabalho, na nova legislação trabalhista, ela deu um pouco mais de equilíbrio nas relações, porque a gente vivia um momento de desequilíbrio contra o trabalhador em outros tempos, né? Até que a Justiça do Trabalho veio a dar voz aos trabalhadores. Mas parece que isso virou uma discrepância muito grande. E agora, com uma nova lei, a gente tenta harmonizar isso, fazendo com que ela seja não só legal, mas justa também. Sim, sim. Isso é uma coisa bem prática. A inicial do processo trabalhista, ela antes vinha com pedidos assim, tu pedia tudo, mesmo sabendo que tu teria direito a só a metade daquilo que tu estava pedindo. Com essa mudança, eles só pedem o que de fato tem direito. Um ou outro ainda se aventura a pedir uma coisinha a mais, como botar um valor um pouquinho a mais do que sabe que tem direito. Mas isso diminuiu significativamente essa situação, porque aquele monte de pedido que não tinha nem lógica, isso eu não vi mais. Nas ações que eu trabalho... E quem está se aventurando a brincar um pouquinho com isso, está apanhando. Está. Sim. Os juízes têm sido cumpridores da lei nesse sentido. Sim, em procedência desses pedidos sem fundamento. E aí, penitenciando quem pediu errado, quem pediu maldosamente. Exatamente, sim. A gente está caminhando para uma justiça mais justa? Eu quero acreditar que sim. E vou dizer que sim, porque é o que eu acredito. Eu não quero acreditar que está ficando pior ou está... Não, eu acredito que sim, está mais justo. Falta a gente criar um pouco mais de estabilidade política nesse país, para poder ter estabilidade em todas as áreas. Sim, porque essa é a principal questão, essa estabilidade. E como as empresas sofrem com isso tudo. Sim, porque está difícil, inclusive, delas retomarem o crescimento. Elas estão estagnadas ou estão no negativo. Então, para elas voltarem, a economia voltar a fluir, eu estou vendo que falta bastante. E pelo que chega para nós todos os dias, ainda tem muitas reclamações e nenhuma perspectiva de melhor, assim. Por hora, pelo menos. Me conta como é que está essa vida de noiva, doutora. Então. Foi arranjar um homem, como chama, qual é o gentílico de alecrim? Alecrimense. Alecrimense. Foi arranjar um alecrimense aqui em Novo Hamburgo. Sim. Tu fez ele vir de lá para te buscar, mas não veio te buscar porque tu não vai para lá, né? Não, não vou. Não, não vou, mas ele vai vir. Ano que vem ele vem. Sim, a gente já está todo fazendo... Me disse que não conhecia ele. Não, eu conhecia toda a família dele, menos ele. Aí a gente começou a conversar, né? Se conheceu, começou a conversar e logo já engatou um namoro e agora um noivado. Recente noivado, mas estamos aí. Sim, ele é licrinense. Foi um dos motivos para começar o namoro e para agora noivar e acreditar que vai durar. Porque sendo da minha cidade, eu conheço toda a família dele, desde pequena, assim, os meus pais também. E a gente se dá muito bem. A família dele está lá também? Está lá, estão todas em alecrim. Quando vai agora, tem que dividir. Mas isso é bom, né? Sim. A pessoa, assim, ele mora em... Tu mora em alecrim, ele mora em Bagé, por exemplo. Cada um vai ter que ir um para um lado e o outro para o outro. É, nas férias isso é complicado, porque daí cada um... Não, assim está todo mundo junto, daí vai para alecrim, daí o almoço é comunitário quase, porque daí são duas famílias grandes. Então a gente almoça todos juntos e é muito bom. Por que o nome da cidade, doutora? Porque todo mundo fala que é um... Tem muito alecrim lá? Não é um tempero, vamos começar com... Não é um tempero, alecrim. Tem o tempero também, que é... Que é delicioso, uma carne chega, não precisa nem botar sal, ele é maravilhoso. Sim, e muito saudável também. Muito saudável, o chá do alecrim, mas muito saudável também. Mas a alecrim, a história que me contaram, a história que está lá, até no site do município, é que quando os primeiros colonizadores vieram para alecrim, vieram para a região lá do noroeste, e eles ficaram embaixo de um alecrim, que é uma árvore grande, assim, não um temperinho. E ficaram ali e daí ali ficou alecrim. Daí esse é o significado do nome. Adorei conversar contigo. Obrigado. Parabéns pelo presente, parabéns pelo trabalho, parabéns por ser tão estudiosa. Obrigada. E sucesso na tua escolha. Quero te ver, quero ter as notícias em breve da aprovação do concurso da magistratura e da melhor escolha profissional para a tua vida também. Sim, com certeza. Obrigada, Rodrigo, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Foi muito divertido e uma novidade para mim, né? Hoje, numa conversa de peso com a doutora Thais Roberta Rodrigues da Becler de Santos, advogada. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho